E aí meu amigo do tube tudo na pasta estamos numa trajetória aqui já comecei filmar bem de começo aqui eu vou deixar uma parte da trajetória para mostrar para você a gente se embretou no mato é bem longe mesmo de tudo né da civilização bem longe mesmo é aí meu sogro comentou hoje estrada assim a hoje não é um dia bom de visitar o cemitério porque é sexta-feira 13 nem tinha me tocado nisso né superdição né cada um com as suas loucuras né e então a gente está indo para dentro desse dessa mata eu vou mostrar para você um pouco o caminho para frente aqui é bem longe o cemitério tá abandonado há muitos anos pelo mínimo já faz tempo que eu fui visitar metais local a gente não foi a gente foi caçar com detector de metais e a gente por uma casa encontrou esse cemitério é um cemitério muito antigo muito tempo abandonado ninguém vem visitar é motivo a gente não sabe né provavelmente os que moram os parentes já nem existe mais por aqui é bem antigo mesmo então já convida você que não é inscrito no canal se inscreva deixa aquele like é um bonito e bora procurar o cemitério se deparamos aqui com uma árvore caiu aí no meio da trilha a gente já entrou mais ou menos uns 200 metros eu acredito talvez 300 metros para dentro da mata já tá com um caminho parecido com esse que a gente tá andando agora só essa estradinha de jipe de moto né você vê que é muito pouco movimentado aqui pelo tipo que tá a o chão né dá para ver que não é mexido nada né a vegetação já tá crescendo e a gente tá seguindo em frente ainda mostrando a trajetória para você até chegar no a gente tá vindo dessa direção aqui e aqui você vê que já tá cavado o chão aqui então aqui é sinal que prova possivelmente seja a antiga civilização que tinha aqui por ter cemitério ninguém ia fazer cemitério tão longe do local né então provavelmente tinha uma população na época aqui né isso provavelmente ali por extintos digamos assim todas as pessoas que tinham que ir embora né ali por 1950 eu acredito a gente vai ver bem certo se der para ver lá no nos túmulos a as datas né e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui tem vestígios de uma estrada antiga que vem dali aqui e ela vê que ela sobe ali perto da perto desse pinheiro americano aqui ó e ela segue nessa direção aqui ó então quer dizer que a gente tá perto já E aí 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 Já trilhemos Essa estrada mais ou menos agora A pé Que a gente veio parte de moto E parte a pé agora Já mais ou menos uns 100 metros ou mais Talvez uns 200 metros Então você vê que a estrada é tudo assim E A gente ainda não chegou Aí Analisando dessa forma essa longe Você vê que É impossível né Alguém Encontrar isso aqui A menos que conheça mesmo né Esse local de muito antigamente Talvez os mais antigos contavam né Porque não tem como uma pessoa agora Simplesmente Desvendar esse local aqui É um local que Ninguém vem mesmo sem ser Um ou outro gipeiro Mas não sei se eles têm o reconhecimento Desse cemitério que existe aqui Dá pra ver que os barancão Estão todos destruídos E a gente tá chegando A gente encontrou aqui vestígios Um pé de limoeiro E umas árvores Que é A plantação que eles tinham em volta das casas Provavelmente nesse local aqui É onde tinha Onde tinha casa Aqui já tem mais vestígios humanos Vejam uma pedra bem Cortadinha Bem quadradinha aqui O local aqui tinha uma população Um tempo atrás Segundo mencionou Uma pessoa que presenciou na época né Que em uma semana Mais ou menos Foi 70 caminhões de mudança Nesse local perto Tudo aqui Então provavelmente essa população Que era dessa época Desse cemitério Provavelmente também Fazia parte aqui Da comunidade Do vilarejo E o que tivesse aqui Na época Ficar firme aí Contemplando a vegetação Que a gente tá chegando É longe Agora no caminho Aqui do cemitério Que a gente tá procurando A gente achou uma antiga estrutura Você vê aqui Uma antiga estrutura De moinho Centenário já né Aí o riacho passa ali A parte de baixo E você vê que aqui ó Aonde que eu tô nesse momento Dentro aqui ó Você vê que aqui Era uma estrutura Aonde a roda Girava na época Né Pra Pra dar uma força Aí pro moinho Vim Moer aí o milho E fazer a farinha E A gente tem uma moita De taquara enorme aqui Vamos desvendando Hoje aqui Esse local aqui A gente em seguida Vai chegar no cemitério A gente tá aproveitando A situação aqui pra Pra desvendar Esse local aqui Show de bola Olha que lugarzinho Legal pra tomar banho Aqui ó Se quiser Tem que ter um cascudo Ali ó Dá pra ver lá Os lambari Nadando Olha ali Tem um pocinho Bem legal aqui mesmo Se quisesse Tomar banho Aqui Olha ali a quantidade De cascudo Olha aqui na pedra Só tem por cima Ali que eu vi Cinco Cheguei perto desse mandaro Um monte de lambari Também Um pocinho bem legal Bem legal aqui Bem legal mesmo Um pocinho bem legal Um pocinho bem legal Quantidade de borboleta amarelinha. A França está aqui no filtro a ver. agora chegamos aqui no dito cemitério, pé de bergamota, aqui tem uma marcação de entrada para você ter uma ideia, três horas a gente ficou atrás tem um caminho ali, a gente passou, foi e voltou nesse caminho e não tinha encontrado estava bem camuflado mesmo ele é um cemitério muito antigo que ninguém, a maioria das pessoas não sabe que existe isso aqui, maioria vai estar vendo as laterais aqui, vai ver que ele foi feito todo de pedra em volta totalmente de pedra na volta dele, ele está tomado de vegetação já na mata tanto que se voltar assim não tem nem como ver os túmulos, se mais para frente a gente vai achar eles está bem camuflado aqui é um local que acredito que ninguém veio há muitos anos, aqui a gente achou já aqui o primeiro, o primeiro túmulo aqui e parece que tinha alguém por aqui, olha, pequenininho parece que tinha alguém que tal por aqui, porque até parece que andaram comendo salgadinho mas, tipo, acenderam até uma vela aqui acenderam uma vela aqui, então quer dizer que teve gente por aqui mas você vai ver na sequência do local aqui, que é um local ultra abandonado você vê, acenderam uma vela, mas olha a situação disso aqui que é no meio do mato mesmo então, vamos ver aqui Pedro João Lazarete Pedro João Lazarete, 1943 a 1946 vamos seguir mais para frente mostrando para você aqui, olha só, como é que está isso aqui totalmente mata, mata, mata isso aqui é antigo paca aqui tem outro olha isso aqui, olha a situação disso aqui em meio da mata mesmo nem dá para enxergar direito na verdade aqui tem, olha, dá para ver mas não dá para olha aí a situação disso a gente quer dar uma vamos ver se a gente consegue enxergar um nome, alguma coisa ali embaixo está marcando uma data deixa eu ver como é que é é, Claudi Claudiana Claudina Lazarete olha, é uma família Lazarete é, 24 14 do 2 de 1946 a tá 1947 ali incrível, né duas, bem perto uma outra e parece da mesma família e quase o mesmo ano incrível, né e aqui tem outro do lado tá meio tá todo meio do mato não dá para enxergar direito todo cheio olha aí é, o que está escrito aqui aqui Alzemiro H-I-R-I 1947 também tudo antes de 1950 né por isso que está tão abandonado assim no meio da mata mesmo olha só estou andando por cima das árvores aqui para conseguir um local para se estabilizar para caminhar é, se tiver alguém que você conheça aí talvez, né por isso que aqui esse local que a gente está aqui hoje aqui tem mais um que a gente já vai dar uma olhada que está caído você conhece às vezes, né essas pessoas já às vezes nem sabem disso parente, primo vovó eu vou tirar uma foto e vou deixar marcado esse local e vou colocar debaixo do no comentário fixado aí aí se você clicar ali pelo Google Mapas você vai achar esse local aqui isso fica no Rio Grande do Sul perto da Fazenda José Velho aqui está caído uma não dá para ver bem perto da Fazenda José Velho esse local aqui aí Rio Grande, né eu vou deixar ali embaixo eu tiro uma foto no tiro uma foto e marco no Google Maps ali e deixo embaixo na embaixo no comentário fixado aí você vai ali clica em cima ele vai te direcionar aqui tem outro meio do meio do mato e e aqui tem outra não tem como vir de carro tá não tem aqui já já foi destruído aí o túmulo foi destruído caiu uma parte para baixo aqui já era uma pessoa mais antiga aqui é 1909 a 27 do 12 de 1960 51 anos 51 anos 51 anos não tem nome não tem como chegar de carro aqui tá aí tem que vir de carro deixar o carro e andar mais ou menos os 500 metros olha as laterais aí a pé ou de moto para chegar nesse local aqui enfim encontramos isso aqui nossa foi tem uma ideia que isso aqui é tão antigo que eu vou te mostrar aqui tem coisas antigas aqui na parte de baixo que nem isso aqui por exemplo não tem como tu distinguir nada é simplesmente um monumento e deu não tem como tu não tem como tu saber de nada e tem uns outros que já estão soterados aqui que nem aqui tá destruído tá bem não tem como saber de nada o que tem ou deixa de ter né por baixo o que tá me parecendo aqui pela quantidade que a gente viu aqui que tem mais ou menos uns 5 mais ou menos que dá pra ver bem é que foi um cemitério que parece que foi feito um cemitério grande e mas não foi colocado muita gente nele não foi colocado muita gente que a gente tá andando por dentro aqui ó e totalmente fechado de mata e a gente encontrou 4 túmulos só e não tem mais nada 4 túmulos só aqui no Rio de Janeiro dos família Lazarete se você conhece alguém de repente a pessoa quer olha aqui aqui o canto do cemitério a gente andando por cima da taipa que eles usavam muito na época eles faziam essas taipas de pedra né porque fazer um cercado complicado fazer um cercado de tela uma coisa parecida olha só pra isso aqui você não diz que é um cemitério mesmo não diz mesmo bom a gente encontrou 4 5 que dá pra distinguir bem aqui que que foram que tem as as ruínas ainda e o resto se é que tem mais coisas aqui ele tá inteirado no meio do mato e não tem como não tem como ver nada e esse daqui o primeiro que a gente viu a gente já viu que tinha gente que tava aqui na volta né mostrar bem aqui pra você ver como que é o escrito como é que se escreve o Lazarete aí você já vai saber certinho é L-A-2-E-A-R-E-T-T-I Lazarete Pedro João Lazarete tá no meio da mata mesmo pra chegar aqui o cara tem que é longe pra caramba difícil pra caramba chegar aqui nesse nesse cemitério tivemos que pedir informação e rolar e muito difícil porque é muito longe é muito enfiado no meio da mata né tipo ninguém vem pra cá senão os trilheiros né então muito poucas pessoas conhecem as trilhas que dirá esse cemitério né então você viu que tinha ali uma vela provavelmente ou alguém passou ali acendeu uma vela né pode ser qualquer pessoa ou de repente um parente aqui a gente bem no pé de bergamota aqui ó do lado de fora já a gente tá do cemitério aqui lá passa a lateral dele lá aqui a gente achou um prato prato bem antigo jogado pessoal que faz trilho de jipe passa por aqui vou mostrar pra você aqui o trilho onde que a gente veio até agora caminhando esse é o trilho não tem condições de de vir de de carro só só moto de trilha mesmo pra chegar nesse local aqui tá espero que vocês tenham gostado do vídeo foi uma aventura e tanto fica com Deus e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo